Hoje no Brasil, quase 600 municípios participam da política de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Uma das propostas é levar alimentos mais saudáveis a programas de assistência social e escolas públicas. Na plantação do Seu João, agricultor familiar, tem alface, cenoura, beterraba e mandioca. A área de plantio é pequena, mas é daqui que ele tira o sustento da família. A gente planta de tudo um pouco, por sustento. Os produtos cultivados pelo João são comprados diretamente pelo governo, uma forma de garantir o preço dos produtos sem prejudicar o agricultor familiar. Os produtos não passam pelos chamados atravessadores e garantem um lucro maior para os produtores familiares. Os produtos comprados pelo governo são doados a restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos e também a entidades socioassistenciais como essa de Unaí. Aqui são abrigados cerca de 100 idosos. A vice-presidente da entidade garante que os alimentos são sempre muito bem-vindos no local. Com certeza ajuda e muito, e muito. Quando o caminhão encosta aqui no abrigo, até os residentes ficam felizes, porque sabem que está chegando algo para eles, né? É de qualidade muito boa. São quase 600 o número de municípios em todo o Brasil que estão aptos a participar da política de aquisição de alimentos do governo. O secretário nacional de segurança alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Arnoldo de Campos, explica as vantagens de comprar diretamente do produtor. Hoje nós conseguimos pagar diretamente na conta do produtor. Na medida em que o produtor entrega o produto para a instituição, o poder público local assegura que esse produto chegou na qualidade, na quantidade, ele preenche o sistema, o agricultor emite a nota, o sistema gera a folha de pagamentos, o dinheiro cai na conta do produtor. Ele saca com o cartão, utiliza da forma como quiser. Então há uma simplificação. O que antes demorava 60, 90 dias para a gente ter o retorno da execução do programa, hoje nós acompanhamos em tempo real.